Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você Ouço o teu sussurro, na brisar que vem do amanhecer Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar E ao teu soprar, posso recriar a vida Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Tudo que eu vejo me faz lembrar você Do menor ao maior, me faz lembrar você Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro Só penso em você Aleluia, tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior, me faz lembrar você Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro Eu só penso em você Oh, aleluia, aleluia Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação a cantar Aleluia, toda criação te louva Glória a Deus Glória a Deus Tchau 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 Tchau